Ai tu vai me matar, tu vai me matar Ai eu vou morrer também, ai eu morri E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão galera, dessa vez aqui trazer o episódio número 2 de Nanatsu no Tazai Guerra Galera, muita gente apoiou a série e gostou E esse é o episódio 1 antes da guerra galera Muita coisa aconteceu, muita parada mesmo, tá ligado? Já tô aqui com o meu time que é eu e o Brine Só que o João Linho também tá no meu time, só que ele não tá Então fala aí Brine Opa, e aí mano, beleza de boa e crazy? Galera, o canal do Brine tá aí na descrição Eu vou tá mostrando aqui umas cenas que eu fiquei gravando Gravando não né, eu fiquei dois dias em off Só juntando as coisas, é sério Tipo, não tem como eu roubar, se você falar que eu roubar O game modeinho ó, eu não tenho permissão Então não tem como eu roubar porque eu não sou ADM E cara, vai até passando aí uns trechos de umas coisas De eu matando uns aleatórios aí Matei aleatório, peguei modo de... Mano, eu peguei muito modo, vocês não tá ligado Vocês não tá ligado, olha só esse meu baú aqui galera Tipo, vou tá mostrando aqui pra vocês um baú Mano, se liga nisso antes da guerra Modo Rei Demônio do Meliodas Arcanjo com quatro mandamentos Rei Demônio Zeldris Mano, tamo muito forte galera Tipo, tamo muito forte O modo Arcanjo com quatro mandamentos Foi o Arthur que me deu, tá? Tá lá no vídeo do Arthur ele me dando esse modo O Rei Demônio eu vou tá deixando uma print aí Que foi um maninho que me deu que tá no meu time Então cara, muito obrigado aí Tá muito massa, eu vou tá usando E o resto eu farmei, tá ligado? Esse daqui foi eu matando aleatório Eu matando aleatório, eu matando aleatório Então tudo eu fui matando bastante cara Rapaziada, o que eu quero fazer no vídeo de hoje? Eu quero ver qual é mais forte O Rei Demônio do Meliodas O Rei Demônio dos Eldris Ou o Deidade Suprema E eu vou tá fazendo esse daqui agora pra vocês Beleza rapaziada? Então mano, eu já vou tá fazendo aqui O Brine tá aqui comigo que ele é do meu time Porque eu também vou dar um modo pra ele Pra todo mundo ficar bem overpowered, tá ligado? Deixa eu tá equipando aqui o meu modo Pronto, equipei Ah, olha o que o João, mano Tá que prela, mano O cara tá com o modo mó pelão, né não, mano? O cara tá mó forte Ô Brine, mano Eu vou colocar aqui a Crafting Table aqui, Brine Que agora a gente vai ver se a Deidade Suprema Ela consegue ser mais forte Ou do mesmo nível do que o Rei Demônio, mano Eu, eu, na real eu tenho a opção De fazer a Deidade Suprema Ou fazer o, ter um One Full, né mano Só que eu acho que a Deidade Suprema Ela sai um pouco melhor Tá, eu falta só 3 mana dessa Pronto Nossa Brine Ok, ok, ok Mano Vê se a gente tá bom ou não Caraca, mano Caraca, velho Ó a Deidade Suprema aqui, fi Ô mano, sabe o que eu pensei, velho? Tu virou mulher, foi? É, eu virei mulher, mano Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Cara, e eu também vou fazer o Rei Demônio no corpo dos Eldris, cara Eu acho que vai ser Bem incrível assim Se eu fazer o Rei Demônio no corpo dos Eldris O que que falta pra me fazer? Ah, falta pouca coisa pra me fazer O Rei Demônio no corpo dos Eldris Sendo bem sincero, mano Eu vou tá fazendo aqui o Rei Demônio no corpo dos Eldris Porque aí eu vou ficar muito overpower, mano Tipo, eu vou ficar muito, muito overpower Eu só espero que as manas dê A gente acha que já ganhou, velho Porque o nosso time tá muito forte Eu também acho, mano Eu acho que é quase impossível a gente perder, mano Tipo, a gente só perde se jogar mal, tá ligado? Mas eu acho que a gente ganha Sendo bem sincero mesmo Acho que a gente ganha esse daqui Tá quase fazendo Faltou com 4 mana Tá, preciso pegar mais Mano, meu medo é faltar mana Não tem mana suficiente, velho Esse é o meu maior medo Mas eu farmei muito, cara Fiquei até 3 horas da manhã ontem farmando mana Ô, louco Foi, eu farmei muito, velho Farmei demais Tipo, eu também tava bem fraquinho Só que depois eu fui dar uma upada Porque eu percebi que tava todo mundo já com modo assalto Eu fiquei a manhã toda treinando no server Então, foi isso que aconteceu, tá ligado? Eu tava lá, eu gravei meu primeiro episódio Aí eu vi todo mundo já de modo de assalto Rei fado Eu falei, ah, mano Tá me tirando, né, cara? Não, é porque tu não sabe o que aconteceu No meu primeiro dia No primeiro dia que começou a guerra O C1 entrou aqui no mapa pra dar um aviso Ele reclamou que já tinha gente no primeiro episódio com modo assalto, velho Foi, foi No primeiro episódio já tinha gente comendo de modo assalto, mano Caraca O que os caras fazem? O que é isso? Mano, você tem algumas manas aí, velho? Mano, se... Ah, tem É mana pequena ou mana grande? A pequena que eu vou fazer da grande mesmo Ah, tem aqui Faltou só uma, velho Ó, também Faltou só algumas aqui, na real Mano, eu não sei se eu peguei o meu bagulho de XP Eu acho que roubaram o meu XP Que eu coloquei o bagulho aqui no chão É, roubaram o meu XP, provavelmente Nossa, os caras malditos, velho Os caras roubou Rolou, né? Os caras roubou o meu XP, velho Ah, mas XP é fácil de conseguir Tá aqui Ô, Brian, então aqui um pouco de XP pra você aqui, ó Toma, você vai ficar mais forte aí Valeu, mano Cara, agora vai estar muito overpower, mano Cara, eu quero só ver o level que eu vou chegar, mano Quero só ver o level que eu vou chegar nessa parada Você já tá em qual level, mano? Eu tô no 40 Caraca, eu ainda tô no 18 É, eu tô no 40 Ô, louco Eu quero tentar... Eu não vou chegar no 50 Mas eu tava querendo chegar no 50, tá ligado? Chegando no 50 Eu ia ficar, tipo, muito overpower Mano, a Deidado Supremo é forte Mas eu acho que ainda o Terran Eu acho que seria um pouco mais forte Tá ligado Ela me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ela me deu 8 barras de coração Esse bagulho de level é tipo assim Quando a gente vai usando Ele vai dando poder pra nós Sim, aí você tem que apertar o shift Pra ativar os poderes, tá ligado? Enquanto você vai usar o level mais rápido Mais força E etc, tá ligado? Entendi Oh, que da hora Saber disso não Eu só usava o level pensando que era só um item mesmo Pronto Mano, se liga aqui Cara, a gente tem o Rei Demônio do Meliodas Tem a Deidade Suprema E o Rei Demônio dos Eldris, mano Caraca, velho Mas o Rei Demônio dos Eldris não é tão forte não A Deidade Suprema é mais forte É, a Deidade Suprema é mais forte Eu não sei como vai funcionar a guerra, mano Eu não sei qual vai ser as regras, tá ligado? Tá ligado Mano, você quer... Mano, é basicamente assim Eu acho que, tipo A gente vai ter lá um lugar pra ficar Aí vai ter a zona safe, tá ligado? A gente pode ir pra aquela zona safe Se a gente estiver inseguro, tá ligado? Aham Você quer o modo da Deidade Suprema? Ah, mano Se quiser dar, eu aceito Ó Aí você... Calma aí Senão os caras vão... Aí você dropa o seu arcanjo pra mim Que qualquer coisa eu dou pro nosso outro aliado, mano Beleza Mano, eu não vou ruxar num deco Porque você é doido, velho Ó, toma aqui Eu tô com o modo híbrido assalte, beleza? Toma aí, ó Eu pego aí pra ti Eu acho que é bom, tá ligado? Não, é Ele é bom Caraca, mano Isso aqui dá muita vida Não tem ninguém com o para-foco Eu tô vendo os custos, velho Caraca, mano Não, ele é forte Ele é forte Ele é forte O que que dá pra mim fazer também É... Pô, eu quero fazer uma espada, velho Eu quero fazer uma espada, tipo, muito overpower, tá ligado? Tá ligado? Uma espada bem boa é aquela do Meliodas Quando ele tá com o modo assalto Muito boa, né? Não Como assim dá pra fazer aqui? Tá, mas eu não sei como é que faz Essa é a questão Calma aí Eu tenho o manto sagrado Cara, eu não sei fazer não É... Mas eu acho que eu vou fazer a espada do Mining mesmo Ela rita mais rápido, eu acho Tá ligado? Eu te dropei uma espada aí, velho Eu não sei se tu pegou Que é uma Genetherite com... Com pilhagem Peguei Ela é boa, pô Ela dá o que? Oito de dano? É, mas eu vou fazer uma mais forte, tá ligado? Tipo, uma bem mais forte do que oito de dano Dá pra mim fazer Tá ligado? Ó, eu vou pegar aqui o meu... Alguns diamantes E vou fazer, tipo, uma espada muito overpower, tá ligado? Tá ligado? Não tem crafting table por aqui perto? Ó, eu vou fazer uma mais forte Pô, não sei se te contei, mano Mas... Meio que eu sou... Eu sou aquele cara de estratégia, tá ligado? Mano, eu sou o doido que ruxa, velho É sério Eu sou... Sou o doido que ruxa Pô, mas no Guerra é só uma vida? Mano, acho que sim Quando tu morre, acho que tu já perde Putz, pode crer Vamos ver se eu consigo encantar Rita aqui Não, não dá pra... Ô, tu pode dropar um lápis lazuli pra mim também, pô? Posso Nossa, só tem bagulho ruim aqui, velho Mas era pra tá pegando um monte Ó, tem uma shooker box aqui Tua dobrada no chão, ó Calma aí Peguei, peguei Dropa aí de volta Tá, afiação 1 Vou fazer uma afiação... Tá Eu encantei a minha aqui mesmo Calma aí Tá dando 9 de dano Acho que ela vai dar... 10 de dano, eu acho Minha espada Tá, tô com uma espada de 10 de dano Tá safe, tá safe Mano... Boa Mas galera, eu acho, mano Tem Ender Chest Tem Ender Chest Tem, 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 tem Pode crer Que eu acho que eu vou usar aqui Mano, eu só percebi agora Mas eu tô com muito modo, galera Meu Deus do céu, velho Eu aqui só tinha um, tá ligado? Eu tô com muito modo, velho Caraca, mano Não, é sério É muito modo, velho Vamos descer aí Vamos tirar o x1zinho Eu vou usar a espada do Meliodas, mano Rei dos Demônios Versus Deidado Suprema Você quer fazer aqui ou aqui fora? Eu acho que aqui Aí dentro é melhor Porque os itens caem tudo aí, né? Ah, mas eu guardei os itens ali no baú E fica de boa, fica de boa Então você que sabe Que é aqui fora mesmo? Vamos aqui mesmo Então vai Quando você falar já 1 1 2 3 E valendo Caraca, não consigo nem acertar Aí, acertei Caraca Eu ganhei a vida Dá Bastante Eu tô perdendo bastante vida Pedi esse pau Mostrei no atibar Eu também Tava querendo estar aqui no Quebec Mas não deu certo Ai, tu vai me matar Tu vai me matar Ai, eu vou morrer também Ai, eu morri Caraca, mano Insano, galera Caraca, mano Pé da hora, PVP, hein, véi Tá balanceado pra vela, mano Tá muito balanceado Mano, eu acho que se a gente usar Esses modos Com maçã Com maçã no cap, mano Vai ficar muito overpowered Nossa, vai ficar muito overpowered Não, é certo Vocês não tá ligado Tão forte foi esse PVP, mano Não, eu não sou Caraca, mano Eu tô com duas barras ainda, tá ligado Esse modo aqui é muito bom E a sua regeneração é um absurdo Que nem o meu não regenera tão rápido Que aconteceu Foi por isso que eu fiz o deidade E não o teu ano Me conta da regeneração, véi A regeneração é muito forte Mas galera, isso aqui foi só a prévia Do que tá pra acontecer pra guerra E a guerra vai ser amanhã Então, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like aí Se não for inscrito Se inscreve no canal Pra gente tá batendo os 15 mil inscritos aí, mano Tamo junto O canal do Brian tá aí na descrição E no comentário fixado Passa lá, mano Pro Brian também bater a meta dele Fala aí sua meta aí, Brian Tá aí, mano Eu tô arrumando 1k, galera O Brian bateu 1k, galera Eu postei o vídeo Você tem que fazer o Brian Mano, assim, ó, galera Vão lá no canal do Brian Que, mano Quem se inscrever lá no canal do Brian E comentar Ele vai dar uma paçoca, galera Vocês vão ter que comentar Eu quero minha paçoca, velho É, vendedor de paçoca O Brian é vendedor de paçoca, galera É nóis, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.